Acorda, bora consertar o encanamento. É fácil, eu vi no YouTube. Pai, o senhor não sabe mexer com isso. Não, 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 não. Que foi? Vai acertar o cano. Que cano? Luffy criança, chorando. Ace criança, diz que não gosta de pessoas fracas e choronas. Luffy. Eu nem doeu. Eu queria tanto esquecer de tudo e assistir novamente como se fosse a primeira vez. Simplesmente One Piece, que nos traz muitas emoções. Papel queimando, qualquer outro anime, em One Piece. Famosinha do Instagram sem os filtros e as maquiagens. Aí, manda o meu amigo em qualquer hora do dia. Boa noite, moça gostosa, dona deste monumental par de coxas. Minha recompensa é de 8 milhões de Barry. Não, 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 não. O final não pode ser ruim, se nunca terminar. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, virado na desgraça. Ele está em busca do One Back. Essa saga que o Luffy vai pra Cracolândia, eu não assisti, não. Eu consolando a minha amiga depois dela quebrar a cara como um feio. Que eu avisei que não ia dar em nada. A mulher brigando por causa de... Gato Zoro se perdeu e veio te abençoar. Agora você não vai mais se perder. Mas para funcionar, comente. Obrigado, Gato Zoro. E aí, já agradeceu o Gato Zoro hoje? Porque eu acho que ele deu todo o seu centro de direção pra você. Gomo Gomo no Salve, Otakus de Cultura. Vini na voz, narrando os melhores memes de One Piece. Mas diz aí, Otaku. Já deixou o seu Gomo Gomo no like? Se não, acabe deixando o seu Gomo Gomo no like agora mesmo. E aí, tu já ouviu falar do jogo World of Warships? Nesse jogo, a gente pode comandar uma frota de navios da história. Podendo até desbloquear os novos. Além disso, meu parceiro, tu não tá ligado nos efeitos épicos desse jogo. Sem contar que todo mês eles estão atualizando. Colocando conteúdo novo. Desde navios, comandantes e novos mapas. E se eu for falar pra tu cada mapa, eu vou ficar o dia inteiro. Porque são mais de 40 mapas no jogo. Mas não se preocupa não que o jogo não vai ficar entediante. Isso porque existem várias classes de navios pra gente jogar. Desde cruzados, submarinos, a porta-aviões. E se liga que nesse mês eles estão adicionando novos navios. E os Brazooka vai ficar muito feliz. Porque a gente vai poder jogar com o nosso próprio navio. Além de ter navio da Argentina, México e Peru. Além disso, o jogo também está disponível pra consoles. E tudo isso tá incluído no World of Warships Legends. Não vão se arrepender se baixarem o jogo. Por isso, clica no primeiro link da descrição. E garanta agora o seu enorme pacote inicial com o código WASHIPS. Tá esperando o que? Clica aí no link da descrição. Colby. Eu faço parte da SWORD. Barba Negra. O que é SWORDOL? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu depois de comer 10 ovos de Páscoa. Esse aí gosta de colocar um ovo na boca. Não, pera. Ace Fugindo. A Kainu. Barba Branca dá é muito cu. A fraqueza dos tripulantes do Barba Branca. Piratas Aleatórios. Eu quero ser o rei dos piratas. Luffy. O que você disse? Repete, meu irmão. Só experimenta repetir. Nico Robin. Gigantesco, mano. Figurantes. Senhor, em ti confio. Que vista linda. Se eu fosse o figurante, eu simplesmente apreciaria. Nossa, é muito grande. Se fosse pequeno, acho que não iria ser tão bom. Como é assistir One Piece? Pirata que estica. Racismo. Autoritarismo. Miséria. Tráfico humano. Vista grossa das autoridades. Preconceito. Suicídio. Gemosígio. Corrupção. Manipulação dos meios de comunicação. E depois dizem que o One Piece não é tão profundo. Já dizia o ditado. A lenda cria e o mito se inspira. Capítulo 1071 de One Piece. Você vai mesmo atacar o Barba Negra? Ele é um Yonkou. Mas um super pirata famoso pra levar o punho do amor na cara. Simplesmente, a lenda. Quem vence uma luta até a morte. Um Yonkou intitulado como a criatura mais forte do mundo que pode se transformar em um dragão. Ou um adolescente biruta das ideias. Com certeza, por roteiro, um adolescente biruta das ideias. A Netflix botou um sapato no Luffy, mano. HBO. Aprende a adaptar com o pai aqui. Não sei vocês, mas pra mim, não ter um chinelo já não foi fiel. Asas do Rei dos Piratas. Inimigos insuperáveis. Somente os mais difíceis de serem enfrentados. Principalmente cara a cara. Não tem nem como desviar o olhar, se é que vocês me entendem. Garp chegando em Ratinossu fazendo uma baguncinha. Wolf, Vasco e Pizarro. Enma. Ioru. Cano de PVC. Só as armas, mas tops de One Piece. Estou morto? Não, você não está morto. Então por que eu estou vendo um anjo? Se o coração não for um anjo, está mentindo. Personagem de aparência bizarra e extremamente duvidosa parece. Luffy. Venha. Entre em meu navio e seja meu companheiro. O que a maioria dos fãs estão esperando? O que eu realmente estou esperando? Se esses dois não forem os encontros mais esperados, então eu não sei quais são. Marinheiros que seguem ordens. Marinheiro que não segue nada. O segredo pra ficar forte é não ligar pra absolutamente nada. Garp indo salvar o Ace. Garp indo salvar o Kobe. Fãs do Ace. Você só tinha um trabalho. E mesmo assim, você falhou. Pensa cuidadosamente em planos para evitar conflitos. Sai com o objetivo concluído e com o menor número de baixos possíveis. Eu vim pra arrombar. Isso que são homens. De poucas palavras. Agora tudo faz sentido. Garp só deu um pisante na cara do Dragon. Não quero ver o One Piece com você. Isso destrói o coração de qualquer um. Agora tudo faz sentido. Também? Godusop. Nami contra o inimigo poderoso. Nami contra os homens do bando. Um membro da tripulação do futuro rei dos piratas não pode temer o mero Yonkou. Usopp. Nami. E Chopper. Garp quando a Big Mom e o Kaido queriam matar o Luffy. Também o Garp quando o Kobe foi sequestrado por Barba Negra. Você sabe quem você sequestrou? Mas pra salvar o Kobe, ele é bom. Adaptações que deram certo. A adaptação que eu quero que dê certo. Por favor, Netflix. Eu nunca, nunca, mas nunca mesmo te pedi nada. Vou te usar para fazer uma troca com o governo. Mas eu tenho Garp. Aí também fica difícil, né meu patrão? Comandantes do Barba Negra. Senhor, em ti confio. Tô lascado. Lascadinho. Calma aí, Otaku. Como assim você quer encontrar o One Piece desse jeito? Ajeita tua coluna e deixa o gomo gomo no like. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Garanto que não vai demorar nem dois segundos e vai me deixar muito feliz. Agora que tu fez isso, podemos continuar com os memes. Caralho, o maluco é brabo. Simplesmente. Garpe, senhoras e senhores. Opa, parece que eu vi um meme de One Piece. Logo, automaticamente foi deveras engraçado e merece o meu like. Por isso, Otaku, deixa o seu like aqui embaixo. Eu te odeio. Então por que você me beijou? Porque gosto de você. Eu tenho problemas. E tu ainda? Acha mesmo? Olha a recompensa do pai. Tá maluco, bicho? Todo dia é isso? Falto mais amizade com vocês, não? Eu vou ser o rei nessa jossa. Orgulho do pai. Inimigo forte. Ah, o Sop. Tem momentos na vida que a gente tem que saber a hora de desistir. E essa foi uma. Simplesmente. Poético. Aí, Lúcio. Eu navego o barco pra ti se tu me der uma coisa. Tu quer o que, mulher? Tapela, mano. Agora lascou. Literalmente, eu. Se você gosta do bom Clay, parabéns. Você é um Otaku de cultura. Quando todo mundo continua perguntando onde está o Zoro, mas ninguém pergunta como está o Zoro. Certeza que ele já passou pelo One Piece várias vezes e não quer contar pro Luffy. Eu não tenho medo de deuses, mas aquele... Aquele me assusta. E tem como? Não ficar assustado? Marimo de merda. Cozinheiro tarado. Embora não pareça, eu te admiro muito e reconheço o quanto você é habilidoso. Te admiro igualmente, Sanji. E agradeço por ter a companhia de uma pessoa tão forte e incrível. É o que eu enxergo nessa amizade. Volta aí. Na moral. Pô, Bonchan. Nunca te pedi nada. Quem é o tiozão aí? Ele é o Igor 3K do Flow Podcast. Essa é nova. Não sabia que eles tinham gravado um podcast juntos. Nami. Não. Vamos fugir. Não vou fugir de alguém que bate em crianças. Aí, mina. Você tá lascada na minha mão. Simplesmente. Nami, senhoras e senhores. Capítulo 1073 Olhando de perto, você até que me parece bem humano. Até dominar o haki, não pode beber. Bebe na frente do Zoro. Você é um monstro. Comparado ao mil hawkizinho que não pode beber, é. O Zoro acha ele um monstro. E é por isso que odeio mangás. Eles apelam para fantasias masculinas. E é justamente por isso que eu amo mangás. E se você fosse o LOL? Eu. Tá aí uma coisa. Que com certeza eu faria. Time A ou time B? Faça suas escolhas nos comentários. Eu e o meu parceiro depois de termos sido rejeitados por uma gótica de cabelo curto. É por isso que eu fico longe dessas garotas de cabelo curto e franjinha. Brook decidindo ficar no navio. Calcinhas da Nami e da Robin. O cara simplesmente perdeu o seu objetivo de vida. Zoro treinando com o peso de uma tonelada. God Usopp. Simplesmente é o Usopp, né? Não tem nem como competir. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma